CIDA! Queira o Bolsonaro, o GERACIDA! Para o Bolsonaro, o CIDA, e para o Bolsonaro, o CIDA, e para o Bolsonaro, o CIDA! Então vamos dar início! Ações 4.5 mil Algaram na Sâmara Ruparado no Brasil 1, 2, 3 4.5 mil Algaram na Sâmara Ruparado no Brasil A juventude vai botar você na linha. Ô Bolsonaro, seu fascistinha, os estudantes vão botar você.